Oi gente, aqui é a Karine Telles, a gente tentou gravar um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem. Dê um like, compartilha se vocês gostou, se vocês não gostou, dê um joinha também. E é nóis, vamos lá! Me desculpe ir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro, de camisa larga e o boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas há três dias que eu não dou mais direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, me deixou namorar a sua filha, mas me desculpou na ousadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, me deixou namorar a sua filha, mas me desculpou na ousadia, essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Oi gente, aqui é a Karine Telles. A gente vai tentar gravar um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem e... Não, agora é sério, Rua, pera aí. Oi gente, eu sou a Karine Telles, a gente vai trazer uma música pra vocês. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, dê um joinha, compartilha. É nóis, essa daqui é a minha prima Roberta, tá com vergonha. Rua, como que é seu nome? É, o nome dela é a Roberta. Oi gente.